. A finalização foi perfeita, o Eca não travou a bola, ele não pisou na bola, ele dominou de chapa e a bola saiu. Tem o domínio Carlos Barbosa, acabou batendo no Leco, vai chegar no Willian, tentou controlar com a cabeça, ganhou o Eder Lima, vai sair na frente do goleiro, na trave! O Leco inclusive queria a bola nele, agora ele recebe, mas meu domínio traz para a perna esquerda, tenta o contato com o Eca, desviou, gol de Xaraguá! Xaraguá empata o jogo, nova jogada começada pelo Leco, que teve desvio no meio do caminho, o Eca fechava na área, juntou o Bruno Souza, repare só, olha lá, como o Leco traz para a perna esquerda, e aí acaba batendo no pé do Bruno Souza. O Bruno Souza foi marcar, na sola do pé, que coisa hein Marcelo, 1x1, 1x1, gol, meio... Para o ataque, está aí o Eca, o Willian acabou não dominando, colocou na frente o Rony, ganhou do Willian, vai sair na frente do goleiro, Thiago! De goleiro para goleiro. E mais um chute, olha, perigoso hein? Vem para que iniciar o jogo, Benquini. Pedro Rey, saiu 1x2, boa jogada, Pedro Rey na frente do Thiago! Gol! Pedro Rey marca o segundo dele, o segundo para a equipe Gaúcha! Numa jogada de muita velocidade, em que o Richard deixou ele na boa, ele foi avançando pela área, repare só, que passe do Richard! Como ele aposta a corrida com o Eca, sai na frente do Thiago, bate no alto! Carlos Barbosa faz 2x1 e está na frente do jogo de novo! Levantamento aqui do outro lado, Murilo de voleio, coisa linda! Aí o Thiago mais uma vez, insistindo com o Eca de primeira, acelera o jogo, toque no fundo da quadra, O Aleco só pisou, bateu, cruzado, ninguém aproveitou! Richard! De um pé para o outro, lindo lance, conseguiu passar, abriu espaço, chute, Thiago! Pedro Rey de novo, trouxe para a pera esquerda, Thiago deu rebote na sequência, o Eder Lima dividiu. Puxada aqui para o meio, em cima do Murilo chega a marcação, aí o Rony trava, divide também o Murilo, bora, perdida! Bruno Iacovira o chute, explode no Thiago! Mais um chute, Bianchini deu rebote, o Willian chegou batendo! Gol! Willian empata o jogo! Numa defesa parcial do Bianchini, não era uma bola fácil não! E deu rebote, o Willian veio com tudo para empatar o jogo! Volta para a partida, Jaraguá! E que segundo tempo faz o Willian, hein? Foi difícil para o Bianchini tentar segurar, e aí o Willian, no rebote, aproveitou para encher o pé para confirmar! Boa fase, 2x2! Ele se apavorou na primeira bola, essa bola não era uma bola difícil, era uma bola mais tranquila, ele podia ter feito até a defesa parcial, parcial, mas jogando essa bola para o lado, ele tentou encaixar, não conseguiu! A movimentação lá na outra ala, Murilo, tem o Ederlima na área, ele puxa para o meio, o Thiago faz a defesa do rebote, Pedro! Gol! Pedro Rei empata para Carlos Barbosa, terceiro dele, terceiro da equipe gaúcha, que jogo, que segundo tempo! Parecia que Jaraguá estava controlando as ações, aí o Murilo puxa essa jogada, o Thiago faz o que pode, o Pedro Rei chega antes do leco, bate no canto, empatando o jogo novamente, 3x3! É, a defesa ali deu uma... Tentativa na área, o Leco conseguiu bater para a frente, aí o Willian, ele dispara na velocidade e o chute vai para fora! Deixou o Neto lá para o Eca, ele chega batendo, defesa do Bianchini na volta, caiu na direita do Neto e subiu! Felipe aqui do outro lado, o Willian de primeiro, já pensou se o cara acerta? O cara já fez dois golaços, né? O Neto, será que vai direto? Será que vai pintar a jogada ensaiada? Clima de suspense no ar nesse final do jogo, 24 segundos para o término da partida! E agora vem para a bola o Neto, rolou aqui no fundo da quadra para o Willian, tirou dois, bolão! Gol! Filipe! É o quarto gol de Jaraguá! No final da partida, o ginásio vai abaixo! Numa jogada ensaiada, bem treinado, o Filipe apareceu com liberdade na área! Para marcar o quarto gol de Jaraguá, novamente o toque do Neto. Repare o que faz o Willian, como no drible, na puxada, ele tira dois do cabinho! Aí entregou com todo o carinho para o Filipe! Quatro Jaraguá, três, Carlos Barbosa, que jogaço! O jogaço é uma jogada maravilhosa, porque o Willian fez tudo certo, fez tudo certo. A primeira entrada na bola dele, ele ameaçou finalizar, dois jogadores foram para o baixo. Para fazer a reposição, o Bruno Souza, de lado para o Fernando, vai estourar o tempo, e batida para o meio! Salvou o Thiago! Olha a volta! O drible feito para fora! Para fora o chute do Pedro Gay! E o Thiago se torna o herói! O Thiago, que já tem tantas glórias no currículo, salva Jaraguá no final! Faz uma defesa monstruosa novamente! O passe feito, o Thiago caído, salva o gol do Burilo! Salva o gol de empate de Carlos Barbosa! Final de jogo, vitória dramática de Jaraguá! Quatro Jaraguá, três, Carlos Barbosa, e o Thiago se torna o herói do jogo, fazendo um milagre no final! Coisa linda, fez o Thiago no final da partida, sai frustrado!